Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! O nome da população, BN14, Banda Marcial, 14 de agosto, siga, BN14, ata de fundação, 17 de dezembro de 2017, endereço, BN14, dia de agosto, bairro, caromba, cidade, que eu venho, saia! O nome da população, BN14, presidente, Tarcísio, Jorge e Marcos Censa, Mó, Jôzef, paleógrafo, Jôzef, Baliza, Brenda, Balizador, Daniel Fernandes, histórico, campeão de cipó, goleiro de 2019, campeão, e caldeirão grande, de acobina, tudo de 2019, mensagem, que não seja feita a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus. Para vocês, para vocês, BN14, em julgamento! Abre os meus olhos, eu quero o pé! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.